O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança Pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança Pois tinha os dedos quadrados, não podia usar aliança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança O Pato casou com a fada, depois perdeu a esperança